Acabei de chegar aqui, ó, o Julinho já tirou a cama. Essa aqui? Ah, não sei de como é não. Ó, viado, essa aqui dá pra pagar uns 5 reais, mano. Ah, cheio de pneus. Os pneus dormem nela aqui. Mano, 5 reais. Deixa eu ver como é que tá do lado de lá. Tem colchão ou não é? Tem, né? Tem o colchãozinho. Vou levar, viado. As meninas não usam mesmo? Ah, não, não. Os pneus usam. Tão lá dentro, né? Então tá, depois paga aquela tua janta que cê pediu. Mano, eu vou levar essa cama lá pra uma pê. Bora lá. Salve, salve, galera. Eu sou o Boto BC, começando mais um vídeo aqui no canal. É, mano, cês viram já no começo do vídeo que o Julinho, mas não só o Julinho, vai dar briga isso aí, porque o Gui também queria me vender essa cama, porque a cama é dos meninos. O Julinho é irmão do Boquinha. Trabalha pro Boquinha e tá sempre aqui. Mas os moradores da casa provavelmente que uma dessa cama deve ser uma, né, um deles, provavelmente, né, gordo? E é o seguinte, mano, eu vou mostrar pra vocês como é que tá, saca só. O que que cê achou, gordo? Eu achei que vai dar bem ó isso daí, mano. Eu acho que se a polícia vê isso aí, tu tem autorização de levar isso? Tem autorização de quem? De levar isso aí. Tem do Julinho. Ah, do Jardim, né? Aí, mano. Vamos levar a cama lá pro AP, velho. Ela tá sem os pezinhos, mas já pra dormir tá ótimo, mano. O fogo não precisa gastar, né? É, a cama já tá feita, né? O Julinho, eu comprei ele com o McDonald's. Meu Deus do céu, mano. Ó, deixa eu te falar. Vai dar bem aí isso daí. É bom que a galera vai pensar que é o carro do ovo, né? É, olha só, mano. Só nós, meu amigo. E é meio longinho. Vamos sair de Londrina com a cama assim. Outra coisa. Eu vou ver se o Julinho vai com nós lá. E qualquer coisa, eu boto na rabiola dele, né? E vamos lá, mano. Vamos levar o alapê? Então vocês vão lá no meu apartamento comigo. E a gente vai botar essa cama lá. Lembrando que o Gordo já resolveu a questão da luz, né? Da luz, mano. Da luz da água da água e já tá tudo ok, né? E a internet também. Internet quando? Principal. Eu já vou meter marcha pra internet vir o mais rápido possível. Top, mano. Vamos lá, então. Vamos lá, galera. Vamos aproveitar que os meninos devem estar tudo dormindo. Não tem ninguém aqui, ó. E vamos lá. Galera, eu tô saindo aqui da casa dos Hunter. Tô dando a ré. Eu tô botando a câmera baixinha aqui. Porque o seu Elton tá olhando de lá. E ele já ficou, acho que se perguntando. O que o Boto vai fazer com aquela cama? Talvez ele pense que é um vídeo, alguma coisa, né, Gordão? Eu acho que vai dar uma besteira. O seu Elton tá lá, galera, ali, ó. Ali, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sair quietinho e pianinho, né, mano? Pianinho, né? Vai bater o Camaro aí, mano. Ah, tá louco o Camaro aqui, ó. Será que o segurança vai falar alguma coisa, mano? Eu acho que ele vai pensar que o espiar autorizou. Porque tu já é chegado. Mano, quem autorizou foi o Julinho. Você viu, né? O Julinho não manda nada. Ô, Boto, se a gente for pego pela polícia, mano. Eu nunca fui na delegacia. Fui uma vez pra tirar a identidade, mano. É. Ó. O seu cabreiro, já. Foi só uma olhada ali, galera, ó. Vamos lá, Gordão. Ó, a segunda, a segunda tá vindo correndo lá, Viá. Ixi. A segunda tá vindo correndo, velho. Vou baixar a cama aqui. E essa cama aí, Boto? Mano, é o seguinte. Eu vou levar ali pro Renato, que ele mandou consertar os pezinhos dela. Mas o Julinho tá sabendo. Qualquer coisa que eu falo com o Julinho. Beleza, então. Beleza? Fechou. Só vou lá. Vou que eu tô aí e volto de novo. Valeu. Volou. Mano, pelo segurança não é passando. Ô, Boto, tu meteu o louco agora, mano. Por quê? Tu pegou a cama lá com o Juninho, certo? Com o Juninho, aham. Já deu o B.O. Por quê? Já vai dar o B.O. Aí tu ainda meteu o louco no segurança e dizendo... Ai, começou o bandindim. Mano, é o seguinte. Você é bandindim, gordo. Não, eu sou irado. Você já veio, já metendo o louco, roubando o cama. Mano, vamos lá pro AP agora. Tem que jogar, né, cara? Os caras devem perguntar o que esses loucos tão fazendo com as caras. Não, devem perguntar, não. Se é emboneado ali, já tira foto. Bc mil grau. É, Bc mil grau. Mano, eu tô com a casa. Vocês acham que não, aqui, galera? Se liga na parada, ó. O mais engraçado, sabe o que é? É a reação das pessoas, porque aqui não existe isso, eu acho. Não, aqui os caras alugam o frete. Nós não temos dinheiro. Mano, é o seguinte. Eu quero só ver esse DBO, esse aí, ou falar que foi tu que pegou, gordo. Ah, eu não. Tá louco? O Julinho que vendeu pra nós. É, o Julinho. Mano, agora nós vamos lá na P, velho. Esse B lá na P, né, mano? Graças a Deus que tem elevador, né, gordo? É, mas não sei se cabe a cama lá no elevador. Será? É, o elevador... Vocês não contam nada, não vão lá falar pro Renato lá no canal dele ou no Instagram, rapaz. Vocês não podem fazer isso comigo, tá? Porque amanhã eu quero ver se eu trago uma geladeira. Tem 4 e 5 ali, rapaz. Pra quem é 4 e 5? Bora lá, bora lá pro AP lá. Aí, galera. Bairro chiquérrimo e nós com uma camisa no carro. Pô, não tem nenhum colchão de casal pra... Mas vou ver, vou procurar lá. Não, eu não quero entrar nesse rolo aí, não. Eu quero ver se a polícia para nós ou essa porra sair voando aí de cima. Ah, é pesado, mas se sair voando eu acho que tomar... Mano, vamos lá pro AP, bora lá. Já tamo aqui de novo. Mano, já levei lá. Tá lá a cama. Deu trabalho, mano. Deu trabalho. Só que a parada é a seguinte, velho. Eu não vou mostrar pra vocês agora como ficou, porque eu quero fazer depois um vídeo mostrando como é que vai ficar o apartamento. Por quê? Porque a gente tá comprando geladeira, vai vir máquina de lavar, vai vir mais o que, gordo? Pra mim eu já moraria de boa. Ah, você, né? Como é índio... Tem a geladeira, né? Tem, tem que ter geladeira. Tem que ter mais algumas coisas. Quero mostrar pra vocês tudo. Mano, mas eu vou almoçar agora e vou lá pra casa do Renato. A gente tem uma viagem hoje, mano. E lembrando vocês, mano. O que que o Renato vai falar daquela cama? Bora lá. Bora almoçar primeiro então, família. É nóis. Galera, é o seguinte, mano. Já anoiteceu. A gente foi no mercado pegar um negocinho. O Bruno Barreto me ligou demais, me ligou demais. A gente não tá conseguindo falar com ele agora. Ele veio até aqui no condomínio, mas o guarda falou. Mas a gente não tava, tinha ido no mercado. Ligou pro celular, Gordinho, também? Ligou várias vezes, mano. Meu celular tava carregando. Mano, eu acho que é por causa daquela cama, viado. Será? Aquela cama que nós pegamos lá. Será que vai fazer falta? Mano, fazer falta não vai, mas você pegou sem pedir, né? É, mas se... Você não pegou lá sem pedir? Você tem que devolver, né? Você pegou sem pedir, não pegou? Sim. Então, viu como é que foi você que pegou? Eu não tenho nada a ver, Renato. Imagina a questão da tua autorização. Eu não autorizo lá, nem moro lá. Eu vou morar na Casa Elite, na mansão ali eu não vou. Vou ligar pro Bruno Barreto aqui. Vamos ver se o burro do Xeré que me atende. Ele tem o dentro do burro do Xeré que me atende. Mano, é o seguinte. Foda, é complicadíssimo. A gente luta, 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 luta. E o cão dá risada. Oi, bicha! De boa? Mano, é o seguinte. O que que aconteceu que você tá me ligando, me ligando, me ligando? Mano, então, eu queria falar um... Falar o quê? Tira o dedo do áudio, viado. Não tô escutando nada. Ah, tá, desculpa. Você pegou o colchão lá da casa, lá? Peguei a cama, você mandou pegar? Eu mandei pegar? O Julinho mandou pegar, na verdade. Ah, tá. O Julinho não é eu. Então, é o seguinte. Aquela cama lá, do Kim, mano. Ele tá bravo, bravo, bravo. O que que vai coçar o serrote? O que que ele quer? Ele comprou uma cama. Ele tem verba. Não, ele falou assim que quer a cama de qualquer jeito. Falou assim que ia fazer até boletim, porque acha que roubaram a cama, mano. Vou fazer boletim de ocorrência, gordo. Ô, tá, a cama é de estimação? Não, mano. É que ele quer a cama pra cachorrinha dele, mano. Viado, ele vai tirar a cama de mim pra dar pra cachorra dele? Eu não acredito nisso. É sério, mano. Ele quer a cama pra cachorrinha dele. Vou dar ver... Vou dar ver pra cachorro. Eu tô desesperado, querendo buscar ele pra você ter essa cama pra hoje. Nossa, mano. Hoje eu não tenho como resolver mais nada, né, gordo? Já é noite? Não, mas... Eu tô sem carro. A tua avó não para de me mandar nudes no telefone. Nossa, olha, mano. Coisa horrorosa. Pra caber o seio dela, precisou de duas fotos. Fala. Calma aí, acho que a sua irmã tá te mandando mensagem. Minha irmã, é, sonho. Mano, então, o cara quer o colchão, mano. Você se vira com ele lá. Tá, eu... O Renato tá brato também, que falou assim que você tá roubando as coisas da casa. O Renato? É, mano. Deixa eu chegar lá e o cara dá dois tapas na cara dele. Ele vai ver. Onde já se viu falar que eu tô roubando as coisas da casa? Eu só levei... Não, não. ...100 reais que eu achei lá, um relógio e a cama. É mentira. Não, os caras estão suspeitando lá. A mulher da cozinha também tá reclamando demais, que não tá dando conta de fazer tanta comida, que você tá acabando com os bagulhos. Ah, o rabo dela, ela vai ver. Seguinte, eu só peguei a cama lá, mano. Amanhã eu passo lá falar com... Eu devolvo a cama, qualquer coisa. O Gui falou assim que a cachorrinha dele não pode dormir no duro, mano. Ah, a cachorrinha dele, eu tô botar aquela na parede. Ô, seguinte. Ô, Barreto, você tá onde, Barreto? Eu tô no açaí, mano. Ah, tá, porque a Ana tá lá em Balneário. Tem carnaval, né? Que que foi? Eu vi, mano. Eu vi. Tá junto com a sua mulher lá. Pior que ela ligou com a minha mulher, viado. Ligou? Sim, mas se a minha mulher, aquela fila da... sair, eu tô na cara dela. Não, mas você sabe que ela vai sair. Você tá em bom aqui aí. Não, eu não tô, filho. Não tem japonês na minha história? É, é o seguinte. Ei, então tá, viado. Eu vou amanhã, eu vou lá resolver com o Gui isso aí, cara. Pessoalmente. Hã? Amanhã eu vou lá pessoalmente resolver isso aí com o Gui. Não, demorou. Você se vira com o Gui lá. Fechou, filho. Qualquer coisa, eu vou falar com você que me vendeu a cama. Tá, demorou. Valeu, Bruno. Falou, viado. Falou, viado. Falou, valeu. Valeu. Falou. É um desgraçado. Rapaziada, é o seguinte. Vocês viram ali, mano? Diz que o Gnobe tá brabo com nós, viado. Eu não tenho nada a ver. Eu nem posso ter nada. Por quê? Se ele colocar alguém atrás aí. Mano, eu não sei não. Ele falou que o Gordo tá roubando. Não, eu não. Nós dois, nós dois. Eu tava ouvindo que o Gordo... Nós dois, viado. Nós dois. Não, eu não tenho nada a ver. Viado, eu roubo comida lá pra trazer pra você, cara. Nós estamos sem dinheiro, mano. Eu vou lá. Comida não é pecado roubar. Eu pego uma bolachinha, trago pra você. E ele me xeropeava e falava, não, eu trabalho pro Boto e o Boto veio... Mano, é mentira. Eu não pego nada. Ela jamais tá louco. Isso aí, meu pai é militar. Deus o livre. Eu só roubo sorrisos. Ah, que delícia. Mano, é isso aí, velho. Vocês querem ver o vídeo, a continuação? Amanhã eu vou lá no Gui. Vou ver qual é que história é essa dele... De eu pegar a cama dele e ele achar ruim. Entendeu? Como é que ele achar ruim de eu pegar a cama dele? E é o seguinte... Eu não sei se foi certo, não sei se foi errado, mas... Tirar de você pra dar pra cachorrinha aí... É, não, 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 não. Aí tá errado, mano. Que nobre, amanhã você me espera. Eu sou ladrão, rapaz. Galera, não perde o vídeo amanhã, tomar cocer no ouvido. Todo mundo faz isso aqui. Vocês falam que não, mas todo mundo faz. Coça o ouvido e... Um cheirinho de sazon. Tá ligado? Todo mundo faz, não faz? Não sei, mas... O que você faz? Tirar do rinoceronte pra dar pra uma cachorra, aí já é complicado, né? Cala a boca, desgraçado. Mas todo mundo faz isso, mano. Eu tava vendo a reportagem no Fantástico. 99% das pessoas costam o ouvido, cheiram. É pra saber o cheiro, gente. É cheiroso ou ruim e tal. Ah, você faz também, gordo. Você faz pior. Quer ver eu contar como é que você dormiu? Ah, a galera já sabe. Você dormiu bêbido ali. Galera, é o seguinte. Não perca esse vídeo aí, a continuação. Eu vou lá no Gui amanhã e o canal... Oh, mano, você vai ver. Eu botaram aqui no canal. Fala, o Gui, qual que é, mano? Tô na porrada e deu rumo, mãe, viado. Ah, mas eu sou irmão do Renato e eu surro ele também. Não, mas se não é da armada, não quero nem saber. Eu surro e vou embora. Não é não, gordão? Eu não sei de... Ah, cala a boca, desgraçado. Mano, é isso aí. Até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, é nóis e fui. Nossa, gordinha, agora você tá conhecido como ladrão de cama, viado. Eu não, eu não. E ó, eu vou dizer um negócio pra ti. Hoje eu estive lá, né? A hora que eu fui lá pegar a cama e tal. O Renato falou que sumiu duas cuecas nele, cara. Eu acho que tu pegou pra cheirar. Ah, eu não. Fui.